Olá, sou o professor Adilson e dando continuidade aos nossos conteúdos online, hoje nós vamos ver fator de impacto e índice H, que são dois tipos de indicadores que servem para, especificamente, o primeiro, para monitorar o impacto de determinadas revistas. O único problema dele é que você consegue controlar esse impacto somente dentro de alguma base de dados. Ainda não temos um tipo de fator de impacto que poderia ser gestionado pelo Google, mas simplesmente conseguimos controlar por uma base de dados que tenha índice de citação, como, por exemplo, a Web of Science e a Scopus. E o índice H, originalmente, ele é um índice para avaliar o impacto de determinados autores. Entretanto, tem muitas revistas utilizando o índice H e até mesmo gerando o índice H5, que é o efeito de cinco anos dessa revista. Eu vou trabalhar o índice H especificamente com autoridades. Então, vamos lá. Para o fator de impacto, o que eu tenho especificamente? E o que que ele diz? O fator de impacto, ele é um índice, um indicador que vai gerenciar como está sendo citada determinada revista dentro de uma base de dados. Então, vamos supor que nós temos uma revista, por exemplo, a Transinformação, que é uma revista brasileira de ciência da informação, e a gente vai analisar o índice H deles dessa revista de 2017. Para isso, eu preciso analisar o número de citações que essa revista teve nos anos de 2016 e 2015 e dividir esse número de citações, essa totalidade desses dois anos, pelo número de artigos que ela publicou em 2016 e 2015. A partir disso, eu vou ter um fator de impacto que vai me dizer que, supostamente, essa revista tem um impacto um, dois, três, quatro, vai depender muito do comportamento de citação da revista e do número de artigos que ela publica por ano. Então, quanto maior for esse valor, mais impacto essa revista tem. Porém, a gente tem que ter uma ideia de que o impacto, ele é um impacto global da revista, porque alguns artigos vão ter citações astronômicas de 100, 200 artigos e a gente vai ter muitos artigos que não vão ter nenhuma citação. Então, na verdade, é uma média de tudo isso. A própria Web of Science, que é uma das bases de dados que utiliza o fator de impacto, ela começa a fazer um fator de impacto recente que é baseado em cima da mediana, que em vez de serem realizados em dois anos, ele realiza isso em cinco anos, mas ele faz a mediana e não a média. Por outro lado, nós temos um outro tipo de índice que é voltado para autoridades, que é o índice H. Que a sua representação, ela não necessariamente precisa de uma base de dados, como o fator de impacto necessita de uma base de dados que tenha um índice de citação, como que eu já mencionei, Web of Science e Scopus. O índice H eu posso gerar em qualquer ambiente, desde que eu consiga ter o acesso a esse conteúdo. Ou seja, desde que eu consiga saber que autor eu estou analisando e quais os artigos desse autor eu estou analisando. Então, só para a gente ter uma ideia nesse fator de índice H, eu elenquei aqui, ó, dez artigos de uma determinada pessoa. E esses artigos têm um valor de citação na web, que é o seguinte, o primeiro artigo ele tem um, é zero, o segundo artigo ele tem 33 citações, o terceiro ele tem 14, o quarto ele tem um, o quinto ele tem duas citações, o sexto ele tem 15 citações, o sétimo ele tem duas citações, o oitavo artigo tem seis citações, o nono artigo tem zero citações, e o décimo artigo tem três citações. Como que eu faço para ordenar isso daqui? Eu faço uma ordem crescente dos artigos pelo número de citações que eles recebem. Então eu inverto, em vez de eu ter essa primeira estrutura, eu vou ter essa segunda estrutura em uma ordem decrescente de citações. Então, como que eu faço agora, depois que eu já fiz a ordenação de citação do maior para o menor, como que eu faço para poder ter e chegar nesse índice H? O que se diz do índice H é o seguinte, a ordem do documento ele tem que ser igual ou menor do que a ordem da frequência de citação. Então, para que eu tenha um índice H4, eu tenho que ter o valor 4 aqui representado frente ao meu quarto artigo, que seja igual ou 4 ou superior. Se eu quisesse ter um índice H um pouco mais elevado, esse próximo valor aqui teria que ter 5 ou superior a 5, ou seja, poderia ser 5 ou 6. E aí eu não teria mais um índice H4, eu teria um índice H5. Então, nessa ordem eu tenho o primeiro artigo com 33 citações, o segundo com 15, o terceiro com 14, o quarto com 6, que é igual ou superior a 4, o quinto artigo eu tenho 3. Então, aqui eu já teria uma régua, uma barema, dizendo que o meu índice H, nesse caso, é 4. Volto a repetir, se eu quisesse ter um índice H5, essa próxima frequência teria que ser 6 ou 5. E aí eu teria uma frequência igual ou superior à ordem dos meus artigos. Ok? Uma coisa que é importante para a gente ter noção desses indicadores, tanto o fator de impacto quanto o índice H, é que para melhorar os nossos índices pessoais, é importantíssimo que a gente faça visibilidade desses conteúdos, principalmente nessas duas plataformas. O Orchide, que é toda publicação que você tem, é importante que você faça a migração desses dados por Orchide, ou pelo Research ID, que isso faz com que você, dentro da rede, fique mais visível. Por quê? Porque dentro dessas duas redes, existem um grupo de autores muito forte, e muitas vezes, eles vão consultar os conteúdos a partir dessas bases de dados, dessas plataformas, e aí eles encontram seus trabalhos. Aqui eu tenho mais ou menos uma noção de como funciona o fator de impacto de cinco anos de uma determinada revista, que é essa Durnoff Molecular Extruttering. Então, em cinco anos, a mediana deles é 1.784. mais o fator de impacto dela, específico de dois anos para o ano de 2017, é de 2.011. Isso aqui foi retirado da própria base de dados da Web of Science. Ok? Aqui nós temos outros indicadores da Web of Science, como o próprio índice H, que eles utilizam o índice H para verificar revistas, não somente para autores. A princípio, a proposta é para autores e não para revistas, mas muitas bases de dados começaram a fazer o uso desse recurso. Aqui nós temos basicamente alguns indicadores que são gerenciados pelo CIMAGO, Journal Ranking, que basicamente gestiona os dados da Scopus, e eles também geram de uma determinada revista, como a revista Scientometrics, o índice H dela a partir da Scopus. Essa aqui é a plataforma Scopus para busca. Então, um determinado autor eu consigo verificar dentro dessa base de dados quais são os índices dele, e eu fiz um teste com esse determinado autor, João Batista Calisto, que é um professor da farmacologia da Universidade Federal de Santa Catarina, e eu gerenciei entre um período de 2000 a 2019 o índice H dele dentro do Google Acadêmico. Esse programa, que se chama Publisher Perish, ele consegue fazer através do Google Acadêmico toda a visibilidade de um determinado pesquisador. e ele também faz por revistas. Então, isso aqui seria o meio alternativo que nós teríamos para gerenciar isso. Automaticamente, esse sistema, ele gera esses índices automáticos, não o fator de impacto, mas o índice H. Ok? Por hoje é só. Nas próximas aulas, a gente vai tentar fazer outras modalidades de impacto, tá bom? É isso daí. Se puderem, fiquem em casa.